Hoje nós vamos ver 4 glitches de Minecraft Java que ainda funcionam. Se você gosta daqueles glitches de duplicar itens, esse vídeo é pra você. Se você gosta desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, afinal, pra você ter um Jonathan Mew é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas. Ah, e antes de começar esse vídeo, se você é do Minecraft Bad Rock e tá reclamando que eu tô fazendo um vídeo de Java, confia em mim, isso aqui é uma estratégia, beleza? Confia em mim? Bora lá. Vamos começar pelo item mais simples no Minecraft de duplicar, que são os carpetes. Sim, os carpetes são muito fáceis de duplicar, existem várias máquinas que você pode fazer e eles são muito úteis porque você pode utilizá-los para aquecer fornalhas. Eu não sei se você sabe, mas no Minecraft Java e no Bad Rock, você pode sim utilizar os carpetes para aquecer itens aqui na fornalha, como vocês estão vendo aqui. Basicamente, é só eu pegar qualquer tipo de item, minério, também funciona com a outra fornalha potente, que vai utilizar aqui os tapetes ou os carpetes para poder aquecer. E essa máquina é muito simples. Basicamente, é só apertar essa alavanca aqui, vai começar a duplicar um tanto de carpete ali e vai cair aqui dentro, vai aquecer todos os itens que a gente quiser. Ou seja, se você quer um método rápido e barato de fazer uma fornalha automática super simples e fácil, esse método é o melhor. E para você fazer essa belezinha, é muito fácil. É só você pegar esses itens aqui que vocês estão vendo dentro do baú. Você vai subir dois blocos de altura, no terceiro você vai colocar um pistão, aí você vai colocar dois blocos de slime, embaixo uma gorgonha ou qualquer decoração de coral aqui embaixo e em cima um tapete. Aqui atrás você vai quebrar esse bloco, colocar um pistão, um observador mirado para cá e uma alavanca aqui. E agora pronto, quando você ativar, vai ficar criando um tanto de carpete ali. É só você fechar aqui com vidro e colocar relógio com pistão ligado aí à sua fornalha. E o legal desse método aqui é o seguinte, se você quiser aumentar isso aqui, você pode, cara. É só você subir alguns slimes aqui em cima, pode pegar outros carpetes ou melhor, tapetes, né, que é esse modo bizarro que chama aqui no Minecraft Java e colocar aqui, ó, um carpete em cima do outro. Maravilha! Pode fechar aqui tudo para não sair nenhum item. E é só ativar ali que vai duplicar um tanto de carpete ao mesmo tempo, olha lá, ó. Então você pode duplicar várias cores de carpete ao mesmo tempo que vai funcionar com sucesso, ó. Tá vendo? Muito fácil, cara. Agora, vamos evoluir para o duplicador de trilhos. O duplicador de trilhos é muito útil se você quiser, por exemplo, levar um aldeão do lugar para o outro, ou se você quiser fazer uma longa estrada com carrinhos aí no seu mundo. Basicamente, essa máquina aqui, ela é muito simples e muito pequenininha de fazer também. E assim como o carpete que a gente acabou de ver, você vai conseguir escalar, ó. Se eu desativar essa alavanca, vai ficar gerando um tanto de trilho aqui. Logicamente, funciona no survival. E quando eu passar aqui, eu vou pegar todos esses trilhos. E olha só, eu deixei ali 5 segundos e já tem meio pack praticamente dos dois tipos de trilhos. Lembrando que os glitches, esses bugs que eu estou mostrando aqui para vocês, são muito apelões e cabe a vocês terem o discernimento, ou seja, a escolha se vocês vão querer utilizar ou não no seu survival, beleza? E basicamente, para fazer uma máquina como essa, é muito simples. Você vai precisar desses itens aqui que estão nesse baú. Você pode subir aí alguns blocos, que é sempre bom fazer isso aqui em cima. Você vai puxar dois blocos para essa lateral. Eu vou te ensinar a fazer apenas um lado e você replica da mesma forma no outro lado, beleza? Aqui você vai colocar, ó, bloco de slime aqui, aqui, aqui e aqui. Na parte de baixo, você vai colocar dois observadores, com essa parte ali virada para cima. Outro observador para cá. E aqui você vai colocar dois trilhos e já está pronto. Já está pronto. Aqui, ó. Já está funcional aí. É só você colocar um sistema para você pegar todos os seus trilhos, para você não perder nenhum. E pronto, a sua máquina de trilhos já está funcionando 100%. Você pode fazer quantas máquinas dessas você quiser. Vai depender da necessidade de trilhos que você tem. Agora, vamos para uma coisa mais apelona. E eu não estou falando das dinamites ainda, porque elas são extremamente apelonas. Eu estou falando de duplicar itens. Imagina se tivesse um método do Minecraft que você conseguiria duplicar qualquer item que você quiser. Por exemplo, todos os itens de netherite. Ou todos os itens de diamante que você tem. E sim, esse método existe. Basicamente, aqui eu enchi três shaker boxes, que eu vou duplicar shaker boxes com biscoitos. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de biscoito. Você gosta de biscoito? Comenta aqui embaixo se você assim comeu o gosto de biscoito e qual que é o seu biscoito favorito. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos realms do Jill? E ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando para Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui. Que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá para o vídeo. Vou explicar como é que faz esse bug aqui para vocês. Estou com aqui quatro shaker boxes lotadas de biscoito. E nós vamos fazer o seguinte. Antes da gente sair do jogo, vocês verem que eu já estou jogando o Java no modo janela. Para ser mais fácil de vocês verem. Mas funciona também no modo tela cheia. Vocês vão ter que apertar F3P e esse pausar durante o segundo plano tem que estar desativado. Beleza? Então você vai apertar F3P e se aparecer ativado tem que mudar para desativado. Se aparecer desativado já está certo. Beleza? Agora que está certinho, está desativado. A gente vai sair do nosso mapa, entrar nele de novo. Nós vamos pegar esse shaker box que a gente quer duplicar. Vamos jogar rapidamente no chão e vamos finalizar o Minecraft pelo nosso gerenciador de tarefas. Se você não sabe como abrir o gerenciador de tarefas, aperta com o botão direito aqui embaixo e vai em gerenciador de tarefas que vai abrir. Aqui a gente vai ter todas as tarefas, todos os aplicativos que estão rodando aí. E esse Java tem plataforma SE Binary aqui. Binary, na verdade, é o seu Minecraft e é ele que a gente vai finalizar. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vou fazer bem rapidinho aqui. Presta atenção, tem que ser bem rápido senão não vai funcionar. Então vamos sair do nosso mundo, entrar no nosso mundo, jogar a shaker box e fechar pelo gerenciador. Bora lá. Beleza? Vamos jogar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos mudar aqui. Finalizar o jogo. Beleza? Finalizou o jogo. E agora a gente vai entrar de novo. Lembrando que pra esse bug funcionar, você não pode estar usando a Optifine nem nada, tá? E pronto, ó. Funcionou perfeitamente. Então vamos pegar nossas 8 shaker box e vão estar todas lotadas aqui de biscoito ou com o item que você resolver escolher aí. Beleza? Tive que fazer um corte rápido porque o meu computador não aguenta o vídeo gravando e ao mesmo tempo aí abrindo o mapa. Mas como vocês estão vendo, tá funcionando 100% esse método de duplicar itens aqui no Java. Se não funcionar no seu, faz de novo, tenta mais rápido e vê se o F3P tá da forma que eu ensinei pra vocês, hein? E por último, o método mais apelão de todos. Definitivamente, duplicar a TNT é muito útil pra fazer buracos, pra cavar em mina, pra poder encontrar bloco de detritos ancestrais, porque não destrói com a TNT. Então, esse bug aqui, ele é extremamente útil. Se você tiver até, assim, um pouco entediado, eu acho que é uma forma boa de você passar o tempo e fazer uns buracos gigantes aí no seu mundo. Ó, 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 ó. Nossa Senhora. Vai. Nossa. Ih, eu adoro brincar com isso. E esse método aqui, infelizmente, só funciona no Java, assim, todos os outros, menos o da Shoker Box, que funciona no Bedrock também. É muito fácil de você fazer. Pra fazer ele, ele vai precisar desses itens que tá aqui no meu baú. E aí, ó, eu vou pedir uma atençãozinha pra você, tá? Fazer, no mínimo, a cinco blocos de distância do chão, pra não dar nenhum BO, senão, na hora que explodir, vai explodir também a sua máquina. Beleza? Você vai colocar um bloco, uma alavanca, vai colocar um pistão, vai colocar esse pistão aqui pra baixo. Aqui, você vai colocar um pra frente, outro para o lado, e agora você vai puxar aqui mais dois nessa lateral aqui. Beleza? Todos vão ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos. Maravilha? Agora, aqui na frente, você vai colocar um muro de pedregulho. Aqui em cima, um trilho detector com um carrinho de mina. E aqui embaixo, você vai colocar uma gorgonha de fogo, ou qualquer outro bloco de decoração de coral. E a dinamite aqui na frente. Quando você ativar... Beleza? Vai ativar ali, vai duplicar a TNT. E só fazer de novo aí, que já vai começar a duplicar, ó, várias TNTs, ó. E se você quiser automatizar isso aqui, é só colocar um pequeno timer aqui atrás. E existem vários timers que vocês podem encontrar aí no YouTube. E, bom, pra ficar mais fácil pra vocês, você pode colocar um repetidor aqui no nível 4, outro repetidor aqui no nível 4. Redstone, redstone, vamos colocar um bloco de pedra aqui em cima. Uma alavanca, ativar e desativar rapidamente, que ela vai ficar lá, ó, tacando um tanto de TNT. Toma cuidado que a TNT pode sair pro lado, igual já aconteceu aqui, quebrou. Então, se você for usar esse método, toma bastante cuidado pra não quebrar a sua máquina, né? Se quebrar, é fácil até de arrumar aqui, né? Mas... Pronto. Agora sim, tá corrigido. Mas toma bastante cuidado com o seu computador, porque ele pode não aguentar várias dinamites explodindo ao mesmo tempo. E toma bastante cuidado pra o dinamite não subir aqui e destruir a nossa máquina, ó. Mas como vocês estão vendo, com uma dinamite, olha o estrago que a gente pode fazer, cara. É um estrago muito grande, dá pra cavar muita coisa. E é bem útil esse método aqui, principalmente no Nether. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os 4 bugs de duplicação pro Minecraft Java, que ainda funciona. Se você gosta desse tipo de vídeo, de curiosidades, de novidades, se inscreve aqui no canal. Nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock. Mas todo mundo do Java também é bem-vindo, porque de vez em quando tem várias novidades, vários conteúdos aqui pra Java também. Que eu tenho certeza que você vai gostar assim como esse, beleza? Lembrando que pra você ter um dinheiro tá mil, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 da manhã, saindo aqui pra vocês. E se você não deixou o like ainda, porque você não é inscrito ou inscrita, porque todo inscrito aqui do canal, já deixa o like no começo do vídeo. Então inscreva-se e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, beleza? Um beijo, se cuida, te vejo aqui amanhã às 9 e tchau! A sua máquina, né? Se quebrar é fácil até de arrumar aqui, né? Mas toma bastante cuidado pra não quebrar nada. Pronto, ó, já arrumamos. Bora tirar o pó de redstone, colocar, ativar e desativar rapidamente. Quebrou mesmo, ó lá.